Alô, alô, gente bonita, galerinha, que vem aqui ver os novos animes, novas temporadas. Este vídeo aqui é a nova temporada. Hã? É, animes da nova temporada. Não, pera. Fala certo! São segundas temporadas, continuações, filminho e outras paradas. Então, o que eu falei já num outro, eu ia dividir os lançamentos em dois vídeos, pra não ficar um vídeo enorme. E ter mais conteúdo também. Espero que saia no mesmo mês, pelo menos. Este aqui é só as continuações, segundas temporadas de lançamento, porque aquele lá era exclusivos. E acho que vocês já entenderam. Então vamos pro vídeo, deixa um comentário, deixa um like aí. Se você gostou do vídeo, falou, valeu. Não, pera. Vamos falar aqui então. Estou vendo as informações todas no MyAnimeList. E em alguns outros lugares também. Sitezinhos, informações, Twitter e essas coisas. Porque a segunda temporada a gente já sabe que vai vir no fim do ano, né? O que mais todo mundo tá esperando. Vai arrebentar todo mundo. Mas tem vários outros, muitos loucos também. A gente tem que ver. Então vamos começar aqui. Megaton Kyu Musashi Second Season. Nunca ouvi falar desse. Mas vai tá aí, ó, rodando atrás. Não tem nem informação. É só a segunda temporada. Se bem que aqui no vídeo da segunda temporada, geralmente você já conhece o anime. E se não conhece também, não vai conhecer. Porque tá na segunda já. Não dá pra você mais assistir. Não dá sim. Vai lá e assiste. Vai lá. Aqui, Tiger e Bunny 2, parte 2. Virou Valve. Segunda parte da segunda temporada de Tiger e Bunny. Tiger e Bunny 2, que eu tinha falado no vídeo passado também. Cortou. Ainda bem, né? Quem gosta aí, tá bem servido. Próximo, Nanatsu no Tairizai, Ensa no Endimburgo. Tristão, filho de Meniodas e Elizabeth, herde o poder do clã da deusa e pode curar feridas e ferimentos das pessoas, mas muitas vezes ele acaba machucando outros devido a sua incapacidade de controlar seu poder do clã demoníaco. Para proteger sua família, Tristão vai ao castelo de Edimburgo e encontra uma série de novos amigos ao longo da comida do DIN. Entendeu? É Nanatsu no Tairizai, quem gosta, gosta. Eu achei bem... Não vou falar, né? Mas a animação é 3D aqui que eu vi. É feita da Netflix. Esqueci de falar aos outros estúdios lá, mas... Agora já foi! Na verdade não é o estúdio da Netflix. O estúdio é Marvy Jack, Alfred Imageworks. É Marvy Jack e Alfred Imageworks. E daí a produção é da Netflix. Vai lançar na Netflix. Para quem entendeu, entendeu. Próximo, Boku no Hero Academia. Sexta temporada. Esse anime que foi muito sucesso entre os pessoal do Huli 34, né? Infelizmente. Aí, as mesmas produções, provavelmente. Assisti só o primeiro episódio de Boku no Hero Academia. Não gostei muito. Mas parece ser bem legal. É... Da produção do Dentsu e Tohono Animation. Vamos pro próximo. Mob P-Syko 100. Terceira temporada. Não tenho muito o que falar. É Mob P-Syko mesmo. É de produção da Warner Bros. Japan. E mais uns caras aí. Preguiça. Para o próximo. Continua. Spy X Family, né? Parte 2. Segunda temporada. As mesmas produções e tudo aí. E para não sei o que lá. Spy X Family bem legalzinho. Quem quiser assiste. Tem 12... É 12 episódios, né? 12 episódios, 13. Muito legalzinho. Um muito legal aqui de próximo. Que a gente vai ver. Full Metsu no Anatae. Esse anime muito legal quando saiu. O menino de cabelo branco. A primeira... O primeiro capítulo. O primeiro capítulo já te pega. Muito legal, muito legal. Você fica já impressionado. Já nos primeiros episódios. É muito bonito também. Muito... Cada lugar que ele passa. São histórias muito... Muitos legais. Agora volta aí. Na temporada anterior. De Full Metsu. Já tinha dado o gancho que ia continuar mesmo. Então... Aí volta Full Metsu. Anatae. Muito bom. Vamos para o próximo. Olha outro legal aí. Que volta. O Zaki-chan. Isso. A menina do peitão. Causou muitas intrigas aí. Mas é bem engraçado, viu? Para quem não olha para isso. Ela nem é... Sexualizada. Porque é tipo assim. Eu acredito que é natural. Existem mulheres de vários tipos. Então é natural ter assim. A menos... Claro que no anime eles... Dão uma... Uma brincadeira ali. Com o peito e tal. Né? Mas... Fazer o que? Vai para o roteiro. Das perversões da cabeça do autor também. Mas não é nada... Não é um it. Sabe? Ela vai ficar... Vai ficar... Vai ficar o carinha passando a mão nela toda hora. Ou ela vai ficar caindo... A roupa. É engraçado. É engraçado. Vale... Vale a pena... Assistir. Para quem não assistiu a primeira temporada. 13 episódios. Agora para assistir a segunda. Provavelmente mais 13. É um personagem muito legal. Historinhas bem legais. De produção da Kadokawa. E NCS. Tointer. E mais outras coisas aí. E vamos para o próximo. Mairimashita. Iruma Kun. Terceira temporada. Esse aqui que eu assisti. A primeira temporada. Mas é tipo... Assisti mais ou menos. Eu gostei. Uns 12 episódios. Depois 3. Ficou muito repetitivo. Muito nada a ver. Agora ele parece que está muito loucão aqui mesmo. Para quem não sabe. É um humano que veio parar no mundo do demônio. Aí... É engraçado. Mas depois... Coloca uns negócios sérios. Aí eu não sei. Não ficou muito bom não. Eu não gostei né. Já teve segunda temporada. Não vi. Já passou. Já está indo para a terceira. Para quem gosta aí. Animinho. Legalzinho né. Legalzinho assim né. Para mim não é mais. Estúdio de Bandai Nam. E produção NHK e NHK Enterprise. Próximo. Kankoli. Itzuka Anoumide. Segunda temporada de Kankai Collection. Não tem muita informação. Nunca assisti Kankoli. Mas quem gosta. É... Para quem gosta disso aí. E vamos para o próximo. Golden Kamui. Quarta temporada. Esse aqui eu assisti uns episódios também. Achei bem chatinho. Mas... Talvez eu assisti errado. Assisti entendendo errado. Vai saber né. Tem anime. Tem coisa que a gente assiste. E não entende da primeira vez. Mas... Para quem gosta. Golden Kamui. Quarta temporada já. Agora é muito tarde para mim. Assistir atrás. Ou não né. Próximo. Urusei Yatsura 2022. Esse... Esse é velho na verdade. É... Urusei Yatsura. Na verdade é um anime antigo. Quando a Terra é ameaçada por uma frota de invasores alienígenas conhecidos como Oni. A Taro é selecionado para representar a humanidade em um duelo contra eles. É um golpe de rara sorte para a Taro. Que o duelo é de fato um jogo de tag. E que seu oponente é Lu. Filha do líder do Oni. Que coloca sua dignidade pessoal acima da vitória. Como a Taro descobre ao aprender o top de biquíni de Lung. E com ele é o que? Aprender como a Taro descobre. Ah tá. Que coloca sua dignidade pessoal acima da vitória. Porque ele pega o top da menina. Porque é... Né? Japão. No entanto o infortuno começa novamente quando Lung confunde a promessa de a Taro. De se casar com sua namorada Shinobu Miyake. Com o desejo de se casar com um. Não mais. Ele tem uma namorada e... Mas ele gostou da Lung. Decido que ela gosta bastante da ideia exercendo sua influência como princesa alienina. Ela vai morar com ele. Forçando ele a dar consequência ao seu modo. Mulherinho a Taro de... Pra quem assistiu Yurusei Yatsura sabe. Mas eu nunca vi entendeu. Então por isso que eu tô lendo. Mas não é continuação. É tipo... É... Remaster. Mas como é Remaster. Reboot. Já tem ligação com outro. Então cai nesse vídeo aqui mesmo. Oda David Production. Estúdio David Production. Então vai ser bonito. Mas já sabe o que a David Production faz. Próximo. Popo Teppico. Second Season. Esse anime divertido demais. Cara. Várias historinhas. Da... Pupuco e... Como é que é o nome? Pupuco e Pipim. E... É engraçado. É só isso. Vale pela comédia. Segunda temporada. Esse aqui vale demais. É sério. É muito bom. Assista. Sério. Tô falando. Próximo. Yoa Multi Pedal. Limit Break. Esse que eu tinha que assistir a segunda temporada. Eu fui descobrir que tinha a segunda temporada. Só depois que eu fui acabar o anime. Porque na Crunchyroll. Quando você acaba o anime. Ele já vai pro próximo. Só que... Aí foi pra segunda temporada. Mas eu nunca vi que tinha a segunda temporada. Aí já tá na quinta, mano. Que é quinta temporada. E o Amos Pedal eu perdi pra caramba. Foda-se, cara! E o Amos Pedal é da hora demais, rapaz. Quem assistiu sabe. Então pra quem tá acompanhando já faz tempo. Tentar ver também. É anime de bicicleta. Bicicleta? Os caras ficam correndo em bicicleta e gritando e essas coisas. E próximo. Mobile Sweet Gundam. The Witch from Mercury. Ad Astela. A hundred e twenty-two. Que deve ser... Os anos lá que conta em Gundam. Eu queria assistir muito Gundam. Uma era em que multidão de corporações entraram no espaço e construíram um enorme sistema econômico. Uma garota solitária do planeta remoto Mercúrio se transfere para a escola de tecnologia Asticacia. Dirigida pelo grupo Benerito. O grupo Benerito. Benerito? Que domina a indústria de trajes móveis. O nome dela é Suleta Mercury. Com uma luz escarlate queimando em seu coração puro, essa garota caminha passo a passo através de um novo mundo. Bom, deve ser legal. Bonito demais, Gundam. Aqui é a produção Sotsu Mainichi Broadcast System e Bandai Nanko. Claro que a Bandai Nanko é dona da Gundam, né? Então vai ter. Também quero jogar aquele jogo do Gundam novo que parece louco. E próximo. Yamanu Musumi Next Summit. É nova temporada de Yamanu Musumi, nunca ouvi falar desse. É comédia e slice of life, que ele quer vida cotidiana. E parece que tem três menininhas, então talvez seja engraçado. Nunca vi, mas quem gosta de Yamanu Musumi, segunda temporada. Não, não é segunda temporada, é novo anime. E pronto, próximo. Movie Luv, Alternative, Second Season, Robô Gigante Brigando, deve ser legal. Mas eu não lembro de ter assistido. Esse eu perdi. Produção Avex Picture, Studio Metacompany, Graf... Graf... Grafínica e Flagship Line. Próximo. Seiken Den Setsu Legend of Mana, The Teardrop Crystal. Esse aqui é daquele joguinho lá. Legend of Mana. Alguma coisa assim, Trials of Mana. Saiu do jogo. E... Talvez eu tenha falado no outro vídeo, agora eu não lembro. Se eu falei, eu vou cortar, ninguém nunca vai saber. Produção Warner Bros. Japan e Grafínica... Estúdio Grafínica Yokohama Animation Lab. E só. Esse aqui é original. É que veio de jogo, então... Se bem que não faz sentido. Devia estar no outro vídeo mesmo. Tanto faz, próximo. Agora, o mais importante de todos, o que todo mundo espera, o que todo mundo tá maluco pra ver. Bleach. Youkoso. Bleach aqui, ó. Senen Kessenheim. Estraguei o bagulho. Bleach. Senen Kessenheim. A Thousand Year Blood War. Que é a batalha sangrenta dos mil anos. Que é... Nossa, esse arco deve ser maluco, porque eu não li o mangá, então... Eu só vi o animes. Meu parceiro. Eles ficaram dois anos por exemplo. Taitokuba é maluco. Se o primeiro foi bonito, esse aqui vai ser maravilhoso, gente. Você não tem noção. Eu imagino... Nossa, esse aqui vai ser muito bom. Estrela que saiu, rapaz do céu. Tá tão bonito que dá vontade de... De beijar a tela. Esse aqui vai explodir todo mundo, sério. Esse aqui vai ser louco. Bleach é louco, né? Melhor... Melhor shonen que tem. Não tem jeito. E... Agora volta. Bixi. Se lá em 2003, 2012... Todo mundo maluco de birite. Eu lembro. Todo mundo com a mascarinha. Eu via na rua. Todo mundo falando Bankai, né? Por aí. Bixi. Agora... Vamos sair dando Bankai mesmo. Agora vamos despertar Zampato. De verdade. De produção Aniplex e Shueisha. Isso tudo pirou, né? Nossa, que... Capricho. E... Tá bonito demais. O design tem esse vermelhinho assim. Esses troços vermelhos. E... O Itigo. O Itigo é demais. E... Nossa, os general tudo. Comandante. Paz e que lá. E vamos brigar com os outros lá. E mano do céu. Isso aqui vai ser demais, cara. É Bleach que vem. Bleach que vem! E aqui eu não achei Jojo. Não tem Jojo na lista. Mas... Tava na lista. Eu lembro que eu vi que tava na lista. Eu abri não faz muito tempo atrás. Tava na lista. Pelo que eu soube... Tava falando. Porque... Eu lembro quando lançou o Jojo. Só falavam um Zawarudo aí. Eu não sabia o que que é Zawarudo aí. Só quando eu fui assistir que... Eu fui saber que é. E agora... Tava... Toda semana, né? Tinha... Falavam... É... Jojo Week. Não é Jojo Week. É alguma coisa aí. Jojo T. Caralho! Que é o dia de Jojo, porra! Eu peguei... Quando tava lançando... O... A quarta. Quarta parte. E... Eu peguei o lançamento da quinta inteiro, cara. Só falando de Jojo. Todo mundo falando. O hype grande, mano. Movimenta, né? Você tem que esperar o episódio semanal. Muito mais legal. Do que os caras lançarem tudo. E vai ser... Do 12 ao 24. Mas parece que vão lançar tudo junto. Por que, né? Netflix. Por que? Lança um por semana. Por favor. Qual que é o problema de lançar um por semana? É tão mais legal. É como se eu tivesse motivo a mais. Pra viver pra próxima semana. Entendeu? Não que os animes me motivam. Mas me motivam. Entendeu? Mas é só porque é algo a mais. Pra ter. Aí vai ter filme do... Tensei Shittara Slime. Da Ata Ken. Movie. Gurem no Kizuna Ren. Quem gosta, gosta. Eu não assisti. Quando lançou, eu não gostei. Mas é filme. E você cai. De mais filme que vai ter. Susumi no Tojimaru. Tojimari. Desculpe. Suzumi. Oh, tá difícil, hein? Suzumi. Uma garota de 17 anos que vive em uma cidade tranquila em Kyushu. Encontra um jovem viajante que diz a ela. Estou procurando uma porta. Ela segue atrás dele e descobre uma porta intemperada nas ruínas das montanhas. Como se fosse a única coisa que restou de um colapso. Como se desenhando por algo, Suzumi alcança a porta em pouco tempo. As portas começam a se abrir uma após a outra em várias partes do Japão. Como os desastres vêm do outro lado das portas, as portas abertas devem ser fechadas. As estrelas do sol e o céu da manhã, naquele lugar em que ela vagava, havia um céu que aparentemente se misturava o tempo todo. Guiado pelas portas misteriosas. A jornada de tranca portas. De Suzumi começa. É estúdio Comics Wave. Parece interessante. Bonito, né? Anime e filme é bonito demais. De próximo que tem. Watashi ni Tenshi ga Maiori Tai. É do Dogakobu. Do Dogakobu? Esse aqui parece que é. É manga fonte. Quatro coma. Então é, né? De próximo. Boku ga Aishita Subete no Kimi e. O mundo onde foi estabelecido. Em que as pessoas rotineiramente oscilam entre mundos paralelos, ligeiramente diferentes. Konyomi Takashi, que vive com sua mãe após o divórcio de seus pais, se matricula em uma escola preparatória para a universidade local. Devido a atmosfera concentrada nos estudos e seu constrangimento social, Konyomi é incapaz de fazer amigos. Um dia, ele é subitamente abordado por seu colega Kazuni Takigawa, que lhe diz que viajou do 85º, 85º mundo. É onde ela e Konyomi são amantes. Tá? É um romance. Romance inesperaído. Mas é aquele, é o sonho japonês, né? A menina vem falar com você porque você não consegue falar com você. Estúdio Backing Record. Veio de uma novel. Aí vai ter First Slam Dunk. Que é Slam Dunk. Quem assistiu, assistiu. É de basquete. Deve ser legal. Estou à espera de... Até esqueci o nome. Mas aquele anime de basquete é muito bom. E vamos para o próximo. Kimio Aishita Hitori Noboku-e. Ah, aqui ó, vai ter dois filmes do Bokugara. É Kimio. Não, pera. Um mundo onde foi estabelecido, as pessoas rotineiramente oscilam entre mundos paralelos, ligeiramente. Konyomi Hidaka, que vive com seu pai após o divórcio de seus pais. Conhece uma garota chamada Shiori Sato. No instituto de pesquisa onde seu pai trabalha. Vamos ter uma pequena queda um pelo outro. Tudo muda quando seus pais se casam novamente. Konyomi Shiori, conhecidos de que nunca estarão juntos, tentam pular em um mundo onde não serão meio-irmãos. Não há sentido em um mundo sem ela. Um é um romance e outro é um romance também. Dos dois filmes, é novel dos mundos paralelos. Boku-e. Próximo Bokugara novo. Yoake, em 2038, Yuma Salvatari é uma criança do ensino fundamental que ama tudo sobre espaço e astronomia. Ele estava inicialmente animado quando seus pais compraram um robô chamado Nanako. Mas ele ficou desapontado quando soube que ela era basicamente um robô de limpeza chato. No entanto, quando ele finalmente tenta falar com ela sobre o espaço, algo estranho acontece. O sistema dela falha e é tomado pelo que diz ser uma nave alienígena abandonada. A nave alienígena quer a ajuda de Yuma para voltar ao espaço. Legal. Estúdio 0G. Agora os especiais vamos ter Made in Abyss, de novo. Hetsujitsu no Oogonkyou Mini Anime. Anime bônus. E Kanonjo Okarishima, segunda temporada, mini anime também. Então, tipo uns shorts. Pra pôr lá no tiki tiki. Aí vai ter, bem tanto, tem Konon Hanin no Hanzawa-san. Adaptação do anime Spin-off Mentante Konon Hanin. Que... É de Manta, é do Konan. Quem gosta do Konan, tá aí. E Heiwa no Digi-Sharato. Minissérie do anime Digi-Sharato. Parte de comemoração do... Vinte e quadragésimo aniversário da franquia... É, vinte e quatro. Como que é? Vinte e quadragésimo quarto. Do... Da franquia. A lista acaba aqui. Essas são as segundas temporadas aí que vem. Deixa um comentário dos anime que você vai ver. Dos anime que você não vai ver. Dos anime que você não gosta. Dos anime dessa segunda temporada aí. Todas essas continuações que você vai ver. Que você tá mais animado pra ver. Que com certeza é Bleach Jojo, né? Mas... Tem muito anime da hora vindo aí. Pra completar... Temporadinhas. Deixa o like se gostou. Deixa o compartilhamento pros outros aí. Manda pros amiguinhos tudo. Sotaquinho, amiguinho. Que eu sei que você tem. Que você é muito especial. E... Deixa o... Favoritos. O favoritos não precisa mais, né? Mas se quiser pode deixar também. E... Segue no Twitter. Segue naquele... Naquele outro site lá que não pode falar. Se quiser xingar nos comentários. Xinga. Se quiser elogiar. Elogia. Eu gosto muito de você. De qualquer jeito. Obrigado por assistir. E boa temporada. Boa segunda temporada. Boa continuação. E falou!